E aí gente, lindra desse YouTube, bora testar hoje maquiagens da 25 de Março Quem tava com saudade desses vídeos? Porque eu estava muito de testar baratinhos Confesso que tem alguns baratinhos aqui, gente, que estão há muito tempo pra ser testados Que nem isso aqui, ó, Sarah's Beauty, é uma marca nova da 25 Nova na época que eu fui comprar, né? Hoje eu já não sei mais, mas olha que legal A paleta de quatro cores de iluminador Temos aqui base de Miss Larry e corretivo que eu testei junto com a Thay Quem não assistiu o nosso vídeo junto? Ai, acho que ainda não saiu Mas enfim, eu testei esse corretivo junto com a Thay e fiquei pirada Vamos começar com a base Eu trouxe aqui a base da Miss Larry Que ela tem essa tampinha verde Tiffany, tem a coroinha aqui E a base vegana classic, que é uma base clássica, né? Clássica do quê? Da Miss Larry? Enfim, vamos ver qual ela é que é Ela tem 25ml e eu peguei no tom 3 e ó Parece uma embalagenzinha de pigmento É bem conta gotinha e eu acho isso aqui muito prático Eu gostei dessa embalagem Você só coloca assim e já era Inclusive, vou higienizar a pele com vocês antes Por quê? Porque eu já fiz meu skincare da manhã E já passaram-se algumas horas, né? Tinha até passado um blushzinho aqui, ó Restou nada do blush Então vou passar uma água micelar E um hidratante pra gente poder testar a base Oi, Tató! Fala, o que foi, meu amor? De hidratante eu vou usar o da Amanda Pastore Amanda Pastore, né? Eu falo Pastore Eu nunca sei se é Pastore ou Pastore, amiga Amanda Vou falar assim, ó Passar assim, ó Nossa, eu amo, eu amo, num grau, o cheiro desse produto dela Vocês não estão entendendo Eu acho que ela acertou muito aqui na densidade de cheiro Porque não é nem demais, nem de menos E ele é um creme serum É tipo um gel serum Não, é um gel creme Gel creme Porque ele é creme, mas quando você passa Ele é gel É muito legal essa textura Eu amei demais Isso aqui pra fazer a maquiagem, gente A pele hidrata Por que você tem que hidratar a pele? Porque se você não hidrata A sua pele precisa de água Então ela vai fazer o quê? Se você não me dá água Eu vou puxar a água da onde você tá colocando o produto Que é da base Por isso que a base fica ressecada Porque quando você não hidrata A sua pele vai puxar a água da maquiagem E é por isso que craquela Que com aquela aparência feia Não existe você usar ou testar um produto, por exemplo Sem você hidratar, gente É claro que sim O hidratante vai influenciar na textura e no acabamento da base Mas aí é questão de você conhecer a sua pele E conhecer os produtos que você tá usando Nesse caso aqui Esse hidratante, ele hidrata sem pesar a minha pele Então ele não vai, assim Deixar a base super viçosa Nem nada do tipo O que ele vai fazer é Dar a hidratação que a minha pele precisa Pra maquiagem não ficar com aspecto feio Craquelento, sabe? Vamos lá Dá uma chacoalhadinha aqui Começar aplicando só desse ladinho no rosto Gente, gostei dessa embalagem? Achei, tipo assim Parece uma embalagem de remédio, né? Prática Você consegue ver aqui Que ela é uma base que tem um pigmento bem Assim, é uma base pigmentada, né? Você quase não vê a minha pele por baixo Então ela tem uma cobertura muito boa Parece até uma pomadinha Não, nem tanto Tipo assim, cobertura de pomada Só que a densidade não é uma base densa Vou espalhar com a esponjinha Eu acho que a cor vai ficar bem boa pra mim Ela tem um leve cheiro docinho assim Perfumada Ó a cobertura, gente Olha a minha olheira Passar só mais um pouquinho aqui na testa Desse lado pra gente poder comparar Olha que base bonita Oh my god Olha isso aqui Gente, eu amei A cor deu certinho pra mim Cor 3 Pela quantidade que eu passei Que não foi muito Também não foi pouco Foi uma quantidade assim Média de base Eu achei que ela espalhou muito bem Você não sente que tá de base Eu sei que vocês vão Que eu falo muito isso nos vídeos Mas é que ultimamente as bases Elas tão vindo com uma tecnologia muito legal Que é um produto leve no rosto Eu amo não sentir que eu tô passando produto Porque assim Passo maquiagem Já dá ali umas 3, 4 horas Que eu tô com base no rosto Eu não vejo a hora de tirar Você imagina ter essa sensação Assim que você passa Sabe? A maquiagem Fica aquela sensação Tipo igual a mão suja Que você sente que tem ali Uma camada de produto Dá vontade de tirar Então a base Não tendo essa sensação De que tá com produto assim Que você passa É maravilhoso, gente Olha que lindo isso aqui Eu amei real Agora eu vou passar do outro lado Ó Sem corretivo De primeiras impressões Eu achei essa base muito bonita Ela espalha bem Ela é leve no rosto Ela tem uma cobertura uniforme Olha como a pele fica bonita Com o acabamento aveludado Eu tô assim Mislari Parabéns por essa base clássica Queria Aqui a embalagem Ela tem umas letras muito pequenas Ó Você quase não consegue ler Tá vendo? Assim você tem que ser muito Super herói Aqui quem tem a supervisão Tem que botar um óculos aqui Ou até tirar uma foto Pra conseguir ler Mas eu não consigo ver Se o acabamento dela é mate É mate sim Aqui ó Base líquida clássica mate Mas é um mate, gente Que eu vou falar pra vocês Vocês vão ouvir eu falando muito Essa descrição Que é um mate Que visualmente Ela ainda tem um vício De pele natural Mas a base fica mais sequinha Mas aqui Ainda assim eu selaria, tá? Eu não sairia com essa pele assim Que eu acho que daqui umas 3, 4 horas Eu começar a derreter Mas não é aquele acabamento Super vissoso Super hidratante E não é aquele mate Super mate Enfim, é o meio termo Vamos lá O corretivo que eu falei pra vocês Gente, assim Eu não tinha testado esse corretivo da Melu Eu usei ele pela primeira vez Junto com a Tainara Eu fiquei chocada Esse daqui é o da Tampa Branca Que é o corretivo líquido Ele tem manteiga de carité E vitamina E E o que me impressionou Nesse corretivo Vocês vão entender Assim Ele parece uma pomada, gente Ele apaga Ele é uma borracha Que apaga a sua olheira Tudo bem que aqui Eu já não tô com tanta olheira, né? Mas O que que acontece? Meu, olha Olha o tanto de cobertura que ele tem Você vê a pele por baixo? Você não vê? Você vê que é assim, ó O bicho é pigmentado Ele tem, gente Um acabamento muito bonito Super uniforme Vou espalhar aqui, ó Com a esponjinha Essa daqui é a da Drid Inclusive Essa esponjinha da Drid Tá babado De tão boa Olha que coisa linda Eu não sei explicar Olha De corretivos baratinhos mesmo Assim Dessas marcas bem acessíveis Esse daqui É um dos que eu mais gostei Inclusive Quero fazer até um Um rios pra Com esse corretivo Porque Eu estou impactada Olha que bonito que ele é Assim, nota 10, gente Nota 10 Ele tem um negócio Que ele tem um cheirinho De massinha de modelar Se você brincava de massinha Quando você era criança Você vai saber Do que eu tô falando E eu gosto desse cheiro, sabe? Porque não é um cheiro químico forte E me dá uma nostalgia Eu tô passando bastante mesmo Porque eu achei O acabamento dele Muito bonito Então eu quero trazer essa lisura de pele Pra essa área aqui dos olhos Ele é muito, muito pigmentado, tá? Pra você que quer fazer uma pele rebucão Eu acho que ele dá um acabamento muito bonito Vou aproveitar E vou passar um pouco aqui Eu achei que esse tom Ele tá bem do meu tom de pele Quase que um iluminador Deixa eu falar a cor pra vocês Cor C02 Cor 2, né? Corretivo 02 Ó, a gente dá uma iluminadinha de leve aqui Até porque ele nem tá iluminando tanto Assim, não tá tão clarinho Ai, meu Deus Eu amo quando a pele fica assim, ó Lisinha Oh my God I'm feeling so, you know Pretty E agora eu já vou pular isso aqui E vou direto pro iluminador Eu quero testar muito essa paleta Sarah's Beauty Ela foi super baratinha Uma marca nova Que eu vi lá na 25 de março E é a paleta Day by Day, né? Pra você usar no dia a dia E eu peguei na opção D Então acredito que tenham quatro opções ABCD E eu gostei que os produtos Parecem que são baking, né? Não tá falando aqui que ela é uma baking Mas, ó Ele é bem assim, alto relevo Parece uma forminha de gelo E são três tons bem clarinhos Ó, a gente tem aqui um com fundo dourado Deixa eu ver Bonito A gente tem um com fundo mais neutro Né? Um pérola, assim Ó, esse aqui já é bem mais brilhoso Esse aqui com certeza vai esbrançar minha pele A gente tem um com fundo champanhe Esse aqui é pérola É, né? Esse é pérola e esse é champanhe, né? É um champanhe mais rosê, assim Bonito esse Gostei, hein? Acho que até agora é o que eu mais gostei Hum, sim Amei Tá vendo? Acho que isso aqui na minha pele vai ficar bom E tem esse mais dourado aqui Que é um dourado mais amarelado Então é um iluminador que tem fundo de cor, né? Então ele vai acrescentar ali um tonzinho na sua pele Por isso que eu gostei mais desse aqui, ó Que é o champanhe Que é o... Tá vendo? Ele é o mais natural Pincelzinho Aqui, ó, na câmera parece rosado E na verdade, gente, ele não é rosado não, tá? Pessoalmente, ele é mais... Sei lá, querendo puxar pro marrom, por exemplo Não consigo definir essa cor, mas... Ele é quase que rosado, sabe? Uma coisa meio assim Acho que vai dar muito bom com o meu tom de pele Vamos ver Oh, yeah! Se você não me ama... Ai, meu Deus, que delícia! Sim, eu gosto disso aqui, ó Uma construção de iluminador Tão vendo? Olha Tá vendo? É essa a naturalidade que eu quero É isso que eu busco Vou até passar aqui, ó Em cima da sobrancelha Ele é um iluminador que você vai construindo Então você não vai passar E vem aquele estourinho Como diz a Thay Sabe? Aquele estourinho que vem aqui Não é Você tem que ir construindo o iluminado Eu já gosto mais Porque aí a gente vai construindo, né, gente? A gente vai fazendo pouquinho por pouquinho Detalhe que minha pele tá sem selar, tá bom? Então ele gruda mais Se você já é uma pessoa que gosta de um iluminador Que entrega um pouco mais de brilho, assim Nas primeiras passadas Talvez você não goste Porque você tem que construir mesmo, assim É construir de verdade Ele tá tão compactado aqui Que, enfim Pra uma make bem natural Esse tom aqui tá mara Então, vamos fazer o seguinte Vamos acrescentar um pouco mais de brilho aqui Vou pegar esse aqui, ó Com fundinho douradinho, bem clarinho Eu gosto de aplicar, na verdade Dando batidinhas Pra não ficar aquele rastro de iluminador Ó, ó, ó Gente, achei super natural, tá? Super natural Se você tá buscando um iluminador natural É isso que você vai ter nessa paleta Não gostei? Mentira, eu gostei Eu ia falar, gostei Sim, gostei Só que não fez sentido isso Gente, achei lindíssimo Gostei, gostei Ó, vamos de blush agora Eu trouxe esse aqui da SP Colors também Na versão D E eu preciso falar dessa embalagem, gente Milk Milk Vaquinha Eu achei fofinho Será que tem cheirinho de leite? Podia, né? É o blush milk Ai, que embalagem fofa Ela é leitosa Deu pra perceber, né? Que ela é leitosa É cheirosa, mas não tem cheiro de leite, não E é claro que eu tinha que pegar nesse tom de pêssego aqui Nossa, muito bonito Tá com cara de que vai ser aquela chinelada, hein? Vou aplicar devagarzinho, assim, ó Com a mão bem levinha Segura na ponta do pincel Quando a gente quer mais leveza Você tem que segurar mais pra baixo Se você segura aqui, ó O que você vai fazer? É tacar produto A gente segura aqui embaixo E traz um pouquinho mais de leveza Hum, que cor linda Por cima do iluminador Eu achei que ficou legal Um desafio pra mim Próxima vez que eu for comprar iluminador Blush Preciso comprar outras cores, né, gente? Mas você só usa essa cor aqui, cara Só tons laranjas Eu tô muito previsível Ó, aqui na pontinha Na pontinha não Em cima do nariz Que eu tô viciada em fazer blush assim Eu acho que fica muito fofo Uma cara de menina ingênua, sabe? Inocente De que vai tomar um golpe do baú Olha que lindo Ai, gente, gostei Gostei, eu quero testar as outras coisas Porque, assim Pode ter sido sem querer Ou pode ter sido proposital Mas eu achei muito fofo Porque a embalagem é leitosa Leitosa é isso Ele é quase que um transparente Mas não é transparente, sabe? Olha isso Muito lindo Eu amei demais Ó, esse tom deu tudo Vou até passar na testa Que nem minha cunhada Que passa blush aqui, ó Na testa e no queixo Ah, gostei, bebês Ficou lindo Aprovado Antes da gente ir pro próximo produto Vou passar um balme aqui Que a boca tá gritando Por hidratação Esse aqui eu ganhei da Clinique Gente, olha que balme lindo Será que merece fazer um vídeo no Rio? Vocês acham que vai dar bom? Tô querendo muito fazer um vídeo dele Porque, ó Ele é tipo Quase que preto, ó Ai, eu acho que eu vou fazer Comenta aí se vocês acham Que eu devo fazer Vou colocar aqui, ó É o Black Honey 06 da Clinique Ele dá, assim, uma boca Ai, eu amo esse tom assim Mais escuro E ele hidrata, viu? Hidrata Porque é Clinique, né, gente? Olha Aqui também Da Lua e Neve Que inclusive é uma marca Que eu quero testar mais Aqui no canal Eu trouxe esse delineador Que tem formato de unicórnio Delineador de longa duração Tá até lacrado Será que ainda tá prestando isso aqui? Já pensou se secou, gente? Não, não secou Ó, ele é um delineador comum Líquido Nada de diferente A embalagem é bonitinha Mas vamos ver a textura dele nos olhos, né? O aplicador é bem duro Não é dos meus favoritos Mas uma coisa boa é Ele é bem preto Esse aplicador aqui Pra quem é iniciante Não é bom, tá? Vocês vão sofrer com isso aqui Péssimo de malha Tipo, não é malha Malhaável em nada, meu O que é isso? Parece uma ponta de lápis Não gostei do aplicador, não Assim, gente Vou ser bem sincera com vocês Esse aplicador aqui Parece que eu voltei Sei lá, em 2017 Com esse aplicador aqui De delineador E as coisas evoluíram Tanto na maquiagem Que eu acho que É até um erro Você lançar um delineador Com esse aplicador aqui Até pra quem tem facilidade Com delineado Isso aqui é ruim Ele é duro Ele é zero maleável Pra você construir ali um delineado Quem dirá Pra quem vai começar A delinear agora Muito assim Duro O produto em si É pretão Achei assim Bonito Só o aplicador Que deixou a desejar Vou dar um Um jeito aqui Nesse delineado Pera aí Fizemos uma make aqui Simples Mas completa Com esses baratinhos E gente Eu vou fazer agora Pra vocês um top 3 Né Fazer um pod De um dos produtos Da Miss Lari Que eu também Não tava dando muita coisa E eu achei Que ela deixou Minha pele Muito bonita Gente É sério Essa maquiagem O que se sobressaiu Foi a pele Né Gostei Gostei Dessas 3 produções Que eu gostei De primeiras impressões Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E tchau